Vamos para a pesquisa, saber como é que está a situação da Larissa. Segundo, o Fred não tem nem 2% de intenção. Vai ser de lavada. O tombo vem. Não, o Fred acha que a Larissa é assim. Ela vai ter 2%, quer ver? Essa pesquisa foi feita pelo votalhada.com.br, pesquisa das 15 horas. Olha isso. Um número de votos pesquisados considerável, 4 milhões e 725 mil votos. Nossa, mas 5. Quase 5 milhões de votos. A maior que a gente já mostrou até hoje aqui. É, bateu 6 já. Teve um, chegou a 8. Teve a de 7 milhões. Quase 8 milhões. Quase 8 milhões. Foi com o Nicasso. Foi do Fred. É mais do nome mesmo. Mas, ó, a menor porcentagem está para o Cesar Black, 4,30. Olha lá. Domitila também, 6,14. Não é com eles. Larissa, 68,98. Praticamente 70% aí para sair hoje. E o Ricardo vem com 20,58. Quer dizer, é mais que o dobro. É, está difícil reverter isso. Até porque ela perde em todos os cenários analisados também, né? Ou seja, o Fred vai quebrar a cara dele. Vai ser um susto, Sônia. Vai ser um tombo. Mas vai ser tão gostoso. Vai ser igual da Kay quando o Calvai sair. Vai ser uma gracinha, como diria a Eve, quando vê ela se ferrar. E aí eu fico pensando como é que vai ficar a configuração quando a Larissa sair. Porque o Fred hoje é o Fred e a Larissa. Sim. Será que a Bruna vai se afastar do Fred? Como é que vai ficar a relação do Fred com os aliados? Vai embaralhar tudo. Não sei. De repente vai começar finalmente a história do individual. Cada um jogar por si. E a rejeição está muito próxima da Paula. Da Paula. A Paula saiu com 72. É a maior rejeição desta edição. Se for nessa onda aí, geralmente tem uma variação para cima ainda. A pesquisa da Paula indicava que ela ia sair com 58 ou 60. Ela saiu mais do que todo mundo. A Lari está com uma rejeição maior que ela teve na pesquisa. Ela teve uma premonição, vamos dizer assim. Hoje ela achou que realmente ela vai sair. Ela teve essa sensação, uma coisa muito estranha. Porque ela não tem nem noção do que está rolando aqui fora. Para ela acho que vai ser surpresa não só a eliminação, embora ela tenha desconfiado, mais o nível, a porcentagem, a rejeição é aumente. Mas se ela for a mais, o percentual, pelo encaminhamento que está dando aí... Mais alto que o da Paula. É, porque da Paula 72 a gente está mostrando uma pesquisa que é da internet. Está com quase 70 aí. Dependendo do que vai ao ar, no ao vivo hoje, isso muda muito e pode ser que aumente ainda mais a rejeição dela. O jogo da discórdia de ontem eu acho que contribuiu contra ela, né? Aliás, não contribuiu a favor dela. Não contribuiu. Então hoje poderemos ter uma surpresa com a maior rejeição dessa edição, eu acho. Vamos aguardar essa história. E não 2%. Não é de acha. Não é. Olha, para ela acho que vai ser uma surpresa, embora ela tenha tido essa intuição de que ela deve sair, mas o Fred, como a gente estava falando, ele vai quebrar a cara. O jogo dele vai ficar destruído. Ela vai desmanchar. A Bruna também vai sentir. A Bruna vai sentir. É verdade. O Fred vai sortar. O grupo todo de lá. Vai ser uma chacoalhada no deserto. Vamos lá, ver como eles vão passar a se comportar. A Bruna vai ser uma chacoalhada no deserto. A Bruna vai ser uma chacoalhada no deserto. Obrigado.